PICNIC Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo E agora prepare-se para o próximo desenho Vocês vão adorar E agora vamos ver o último de hoje Vamos à ópera Sabe, amigão, eu sempre... Ópera, se a gente tivesse entrada Entradas? A gente não precisa de entradas Venha comigo A gente não precisa de entradas A gente não precisa de entradas A gente não precisa de entradas